Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou comentar sobre um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Bom Princípio. Uma adolescente de apenas 13 anos, Jordana Tamires, foi encontrada sem vida, próximo a um arroio. A cena no local onde ela foi encontrada indica que ela pode ter sido vítima de abuso sexual e o principal suspeito de ter tirado a vida da Jordana dessa maneira violenta é o padrasto dela que a polícia ainda não conseguiu localizar. O carro dele foi encontrado um pouco próximo ao corpo, foi encontrado abandonado, porém a polícia está procurando o padrasto e não conseguiu ainda localizá-lo. Pessoas dizem ter visto Jordana sendo puxada por esse padrasto para próximo do local onde ela foi encontrada já sem vida durante o final de semana por uma pessoa que comunicou às autoridades que foram até lá e constataram que de fato se tratava do corpo da menina Jordana. A Jordana é descrita pela família como uma menina alegre, calma, bastante educada, nunca deu trabalho. O pai dela e uma prima em entrevista à Rede Globo, afiliada da Rede Globo, a RBS, eles contaram sobre boas lembranças que tiveram ao lado da Jordana quando ela passava as férias na casa do pai e eles iam pescar, enfim, que eles se divertiam bastante com a Jordana e que ela era uma menina muito querida segundo as palavras do pai e desses parentes. O pai da Jordana, o senhor Gelson Jair, pede por justiça e não se conforma ainda com a morte da filha. Ele diz que a ficha ainda não caiu. A Jordana foi encontrada sem vida às margens da ERS-122 em Bom Princípio, no Vale do Caí, no último domingo, dia 4. Segundo o delegado que investiga esse caso, a Jordana tinha marcas de enforcamento e possível violência sexual, já que ela foi encontrada sem as suas vestes. O suspeito de ter cometido esse crime é o padrasto da vítima, um homem de 39 anos, não foi divulgada a identidade dele. Ele namorava a mãe da Jordana há cerca de um ano e ele ainda não foi localizado, como eu disse anteriormente. De acordo com o delegado, o homem tem antecedentes criminais por estupro. Ele teria sido condenado duas vezes por estupro e também por roubo. Ele já teria sido condenado esse homem. A mãe da Jordana, ela possivelmente foi ouvida no dia de hoje, na segunda-feira, já que as autoridades falaram que iriam conversar com ela na segunda-feira, porém não se sabe se ela compareceu até a delegacia, porque ela está internada no momento em um hospital e diz estar muito abalada psicologicamente. Nem ela, nem a família da Jordana, com certeza, não imaginavam que esse homem seria capaz de praticar esse ato terrível, essa atrocidade contra a Jordana, essa menina de apenas 13 anos. Mais um caso muito triste e, infelizmente, quando existe um caso de violência ligado às famílias, ou até mesmo de homicídio, de violência contra crianças, contra adolescentes, normalmente os padrastos estão envolvidos. Isso é muito triste e, infelizmente, é algo real. Às vezes, o perigo mora em casa. Um tio, um vizinho, um padrasto pode ter más intenções com o seu filho. Então, é sempre bom prestar muita atenção. E, no caso de iniciar um novo relacionamento, checar a vida dessa pessoa como era antes, onde ela morava, se tem passagem pela polícia, que passagem é essa? Possivelmente, isso poderia ter evitado a morte tão precoce da Jordana. Esse foi mais um vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de avaliar, compartilhem, se puderem, e deixem também o seu like. e o seu comentário aqui abaixo, que é muito importante. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.